O que vocês tem na cumbuca aí pra mim e pra o povo que está aguardando vocês aí? Vamos aplaudir os cantadores e o assunto das cestinhas é esse O Brasil é desse jeito! Chico Pereira e Antônio Dantas, vamos aplaudir os cantadores? E esse é o palmas pra eles, 5 minutos, vamos embora! O Brasil é desse jeito, é bom que agora eu conte Pra valorecer o rico, possui dinheiro de monte Mas nega apoio à família que está embaixo da ponte Eu não conheço quem conte as falcatruas, por quê? Pra política no Brasil, nota 10 não há quem dê Que o eleitor tem vergonha depois que liga a TV Sei que sou bom, mas cadê? Que o Brasil sabe que eu sou Mas chama Michel Teló, que a mídia lhe abraçou E dá dois milhões pra ele por meia hora de show Eu até agora estou sofrendo sem dar motivo Nesse país democrático, obrigado a ser cativo Refém do bandido armado, desumano e agressivo Nesse país onde eu vivo, há tempo a coisa tá preta A lei criada pra o bem, alguém botou na gaveta E os inimigos de Deus vão agradando ao café Trabalhador não se meta com essa gangue que oprime Que o adolescente rouba E ninguém dispersa seu time Com o dinheiro da vítima paga a fiança do crime Só é cruel o regime pra quem não tem proteção Mas o dono do dinheiro quase não tem punição Mas pra quem rouba uma prova pode morfar na prisão Menor de arma na mão, faz deboche, grita e dança Num toque de recolher, cala toda a vizinhança Sendo escrava da trindade, bebida, droga e matança O nosso povo se cansa de ver tanta coisa errada A prefeitura faz festa trazendo música importada Mas nega o pão ao mendigo que dorme pela calçada No Brasil ninguém faz nada em prol de alguma melhora Das ruas para o congresso se vê brigas toda hora Sujando mais a imagem do nosso país lá fora Nossa Petrobras agora virou manchete também A saúde está falida porque recurso não tem A entrega a Deus dará e uma solução não vem Menor que vai pra fé bem tem o pior resultado Aprende a manejar a arma com seu comparsa drogado Sai com diploma de graça para o crime organizar Nosso povo tá cansado de ver tanta robalheira Todo mundo só teria a melhor verdadeira Se Deus fosse o presidente dessa pátria brasileira Brasil é dessa maneira A tristeza pra nação O mendigo sem apoio É grande a decepção Só se Deus descer do céu Para nos dar sua mão Vamos pra Chico Pereira e Antônio Dantas Se a estilha é maravilhosa Parabéns Antônio Dantas e Chico Pereira Vamos pra o bote 7 Chico Pereira e Antônio Dantas Só consegui me formar na linguagem do sertão Só consegui me formar na linguagem do sertão 5 minutos e uma salva de palmas Pra Chico Pereira e Antônio Dantas Boa sorte Vamos embora Papo eu conheço de goma, canji, cango e xerém Pro que pro morde que nem estão no meu idioma Não conheço pente e soma Muito menos divisão E na tal multiplicação Eu não sei nem começar Só consegui me formar na linguagem do sertão Eu nunca tive dinheiro para cursar faculdade Me criei na humildade trabalhando de roceiro Ouvindo a voz do vaqueiro Rebanhando a criação O meu pai cavando o chão E eu atrás pra plantar Só consegui me formar na linguagem do sertão Para quem planeja bem Que Deus não faz nada à toa Tanto na jura só voa depois que a chuva vem O pinto vendo o xerém é grande a animação E o peba cavando o chão faz um túnel pra morar Só consegui me formar na linguagem do sertão Eu nunca tive direito de frequentar a escola Me criei na fazendola sendo roceiro do eito Com a medalha no peito do padre Cícero Romão Com o pai fazendo oração Depois de se alimentar Só consegui me formar na linguagem do sertão Vejo muita poesia nos seres da natureza O macaco tem destreza e a raposa covardia O sapo gruda na gia na água do cacimbão Faz do seu corpo um colchão na hora de acasalar Só consegui me formar na linguagem do sertão Eu sei dizer que o cavalo corre com o vaqueiro em cima Quando amanhã se aproxima se escuta o cantar do galo Que chucalho tem batalo Lagarta come feijão E um simples camaleão Aprendeu-se camuflar Só aprendi me formar na linguagem do sertão Sou um adulto que fala igual o doutor que é Me criei no pé da serra Me criei no pé da serra numa casinha de baila Só sei falar em cangaila, girar o panela e pilão Foi-se machado e facão, rancho e pedra de amolar Só consegui me formar na linguagem do sertão Eu sei dizer que cumbuca é pra gente guarda-sal Que o rabo do animal é pra espantar mutuca Que se armam arapuca a fim de pegar cancão Que o touro escava com o chão com vontade de brigar Só consegui me formar na linguagem do sertão Vamos pra Antônio Dantas e Chico Pereira Parabéns, esse foi o bote certo na dupla Esse agora é o bote dez pra Chico Pereira e Antônio Dantas Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Cinco minutos e uma salva de palmas Pra Chico Pereira e Antônio Dantas Salomão Eu imito na ciência Sou igual a Noé na sua arca Recordando Abraão Sou patriarca Sou na calma igual Jó na paciência Sou José com a sua inteligência Pra sair da mulher de potifar Sou a força de Deus abrindo o mar Pra Moisés começar a travessia Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Eu não sou o machado de Assis E a BL por ele foi fundada Muito menos também do que a estrada Com a letra do hino do país Portugal revelando o Dom Diniz E o Antônio Oliveira Salazar Pedro Alves Cabral Sim, grande do mar E Dom João com a sua dinastia Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Quando é antes que eu vou lembrar no ato Mano e a fé que de Lima foi demais Outro bom foi Fernando Dias Paz Se unindo a seu genro borba gato Manhã agora com o incêndio do mato Tava ali pra morrer ou pra matar De Fernando Pai Leto eu vou falar Teve o padre capitão João Faria Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Sou a grande coragem de Poti Tenho a fama do mestre Vitalino Lembro o Ébrio Vicente Celestino E Carlos Gomes compondo o Guarani Jorge Velho acabando com Zupi Viu Vinha de Zé de Alencar Sou o Câmara Cascudo Potiguar e Rui Barbosa O orgulho da Bahia Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Recomendo os poemas de Camões E o teatro do grande Gil Vicente Ao pobre, gaúcho, inteligente Pra Dom Antônio Vieira e seus sermões O Euclida, Cunha e os sertões Portugal de União Penicilar Jorge Amado, escritor popular Que foi membro de uma academia Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Vou lembrar sem sequer sair daqui Rancho, fundo, aquarela e sapateiro Luxo, só, pierrot e tabuleiro São seis obras famosas do Are De Caetano, de Eta e Aipi E ao seu planetário andar, andar João Gilberto, eu sei que vou te amar E olha os verdes da grande Ângela Maria Eu não sou professor de cantoria Mas ensino umas coisas pra cantar Palmas pra Chico Pereira e a dona Dona Vamos aplaudir Chico Pereira que ele vai cantar Dele mesmo, iluminado por Deus Boa sorte aqui, palmas pra Chico Seu Jaime e Dona Lilia foram privilegiados Vendo seus filhos criados na mais perfeita união Maria com Edivaldo, Graça e depois Erivaldo Ainda Pedro e Arnaldo que todos felizes são Joelma está na mansão do nosso amado Jesus Mandando esperança e luz pra todos que estão aqui A língua dela lembrando, socorro a Deus entregando Nesse Daniel Fernando e a caçula Benani Erivaldo eu conheci através da poesia Com Zé Wilson em companhia Um cearense decente Alcides outra bandeira Também Erasmo Ferreira Completando com Pereira Já me taca em repente E família inteligente Foi Erivaldo nascido Mina e seu sítio querido Monteiro a sua cidade Erdou da mãe e do pai Bondade que nunca cai E esse seu currículo vai ficar pra eternidade Aos 18 de idade Viajou lá do Nordeste Pra trabalhar no Sudeste Em São Paulo da Garoa Um problema na visão Mudou sua profissão Mas Deus estendeu a mão Na vida desta pessoa Mesmo sem a visão boa Tudo que deseja alcançar Com fé e viva lembrança Por saber se organizar Na Zona Leste eu garanto Que o seu sucesso é tanto Violas de canto a canto Até onde está no ar A cultura popular Pra ele tira o chapéu Desce uma graça do céu Em prol desse monteirense Que na sua trajetória Diz numa poética história Quem faz por sua vitória A crise nenhuma lhe vence Você provou que pertence Ao nosso eterno procênio No rádio tem sido um gênero Só faltava ir pra TV Com um sorriso na face Mais uma homenagem nasce Em nome da nossa classe Muito obrigado a você Com um sorriso na face Mais uma homenagem nasce Em nome da nossa classe Muito obrigado a você